E galera, é oficial, hein? Os novos contratos selecionados estão chegando na próxima semana e a Konami já divulgou quais são esses jogadores, tá? Dessa vez não é previsão do Barão Zera, não. Está 100% confirmado pela Konami, tá? Uma box bem bacana vai chegar nessa nova etapa do eFootball, tá, mano? Galera, puder dar aquela moralzona, não se esqueça, estamos quase alcançando a primeira placa aqui do canal, tá? Se puder compartilhar para um amigo aí, para um ente querido, para a mãe, pai, papagaio, cachorro, periguito, enfim, mano. Compartilhem, ajudem o canal aí a alcançar a primeira placa do canal aqui. No 2023 as metas aí estão sendo todas cumpridas graças a todos vocês por essa ajuda, tá? Gratificante mesmo ter vocês com a gente todos os dias. Muito obrigado por essa moral que vocês dão ao Barão Zera, tá? Ajuda muito aqui o nosso trampo todos os dias, tá? Então compartilhe, se inscreva, muito obrigado mesmo mais uma vez. E já de antemão, um feliz ano novo a todos vocês. Bora para o nosso vídeo. Beleza, mano? Então estamos de volta, galera. Os novos contratos selecionados estão chegando na próxima semana, tá? É oficial, meios de temporada, tá? Os meets, meios de temporada... Nossa, até difícil falar, tá? Meio de temporada, vamos ficar mais pelos meios de temporada. Meio de temporada aí, europeia, tá? Uma box bem top mesmo que vai chegar. E muitos jogadores vocês conseguem grátis, tá? Obviamente que vai ter aquele jogador aqui do passo de partida. O passo de partida é esse que precisa melhorar, né? Já tem tempo que está a mesma coisa aqui e precisa melhorar, tá? Vocês ganham como sempre aqui 3, 4, 4 e 5. Então são 4 jogadores grátis garantidos, dependendo da situação da box. Eu vou mostrar para vocês já, já. E com 500 e com 1.000, vocês conseguem liberar 2 jogadores grátis. Grátis não, né? 2 jogadores que vocês pagariam aqui. Lembrando que é ano novo, pode ser que venha com desconto passe de partida. Pode ser, tá? Uma previsão apenas. Vai vir com desconto? Não. Por enquanto, pode ser que aconteça, tá? A última box que está rolando aqui é a box dos contratos de ícone de clube, tá? Então estou com o Paz Pirar aqui em 3 dias. Vou estar perdendo. Essa é a box que está aí no jogo. Eu contratei aqui o Dela Cruz. E obviamente que eu guardei o meu queridíssimo contrato de 5 estrelas. Eu tenho 2 que vai vencer 1 no dia 4 do 1, tá? E o outro vai vencer no dia 5 do 2. Então 4 do 1. Deixa eu dar uma olhada aqui na box se eu irei perder esse contrato aleatório aí. Confiarei também para você não perder, hein, mano? É dia 3 do 1. Então eu não irei perder, tá? Então 4 do 1. Irei me safar. 3 do 1 vai ser quarta. Então quinta-feira eu irei estar vencendo aí o meu contrato. Então eu vou estar contratando alguns jogadores dessa nova box aí, tá? Por isso que eu estou segurando aqui o contrato selecionado. Ou eu guardaria. A Konami já divulgou, então eu vou segurar aí, tá? Porque eu já tenho o De Bruyne no PEC da Bélgica. Mais uma boa carta. Já tenho o Jiménez. Eu peguei o Delacruz porque está no Flamengo, tá? A última box de contratos aí de meio de transferência, mano. Meio de transferência, não. Meio de temporada, perdão. Foi essa box aí, ó. Deixa eu testar para vocês aqui na tela aqui. Ajustei. Está aqui, ó. A última box foi essa daí, ó. Com o Deleufeu, Trippier. Essa aqui é Sotoca. O Gabriel Jesus, um jogador que eu contratei dessa box aqui. Na época era muito bom. O Terry veio para vocês comparem, comprar com 500 moedinhas. Veio o Tchabaira Tchelias. Veio o Timber. Veio o Trossad. O outro jogador que eu contratei dessa box foi o Chavin Simmons. Muitos pegaram o Pedri na época, que o Pedri também era uma carta muito boa, tá? Nico Willis, se eu não me engano, também eu contratei. E o nosso queridíssimo Scalvin ali também eu contratei dessas boxes de meio de transferência. Essa foi a última box de transferência que chegou, tá, galera? Eu acho que foi a última e a única de meio de temporada. A galera sempre trazia previsões dessa box. E agora se concretizou a volta dessa box, tá? Box nova, mano. Box nova aí para vocês. Para quem curte aí o meio de temporada, tá? É essa box aí que vocês estão vendo na tela, tá, galera? Essa box aí, ó. Midi, Sinshorn, MVPs, 4 de janeiro de 2024, tá? Deixa eu sair daqui, tirar aqui na webcam, ficar melhor. Então, mano, box muito boa na minha opinião, tá? Tem o Toni Krois, Barão, vai pegar 100. Galera, tudo é possível, tá? Eu não duvido que poderia chegar a 100, tá, mano? Por quê? Porque os overalls estão tudo extrapolando, tá? Mas eu apostaria no mínimo, no mínimo 99 aqui no Toni Krois. Show de bola, um jogador que eu gosto muito, tá? E muito provavelmente vai ser o jogador que eu irei contratar, tá, mano? Mas, muito provavelmente, será o jogador que o papai aqui vai estar contratando, beleza? Colocar aqui uma velocidade aqui nesse jogador, né? Deixar ele com a velocidade aqui maior. Tanta velocidade, tanto equilíbrio ali também. Seria bem bacana aqui no Toni Krois. Depois eu vou dar uma olhadinha, tá, mano? Aqui uma ficha que eu faço legal aqui no Toni Krois. Posso aqui aumentar também o controle de bola e a condução. Vamos pensar depois numa ficha dele aqui, tá? Griezmann, jogador de filtração também. É um provável jogador alcançar 100 de overall também, tá? Já tem várias e várias cartas do Griezmann aí pegando 100, 99. Enfim, é uma carta que eu apostaria também, que chegaria a 100 ou 99. Jogador de filtração, muito bom mesmo aí o Griezmann. Vamos ficar de olho nessa carta também. Temos o Ricardo Horta. Não conheço muito do esporte em Braga aí. Rugani, mais uma vez está de volta. Essa carta tem destaque, se não estiver enganado. Já tem uma carta destaque desse jogador. Jogador aí alto. Vamos ficar de olho aqui no overall desse Rugani também aí, ó. Jogueiro alto aí. Uma ficha bem legal também para o Rugani. Declar Rice. Mais uma aposta minha para alcançar 100 de overall também, tá, mano? Declar Rice já tem cartas pegando 99 aí. Fácil, fácil. E com certeza vai ser um dos melhores dessa box também. Minha aposta para alcançar 100 também, tá? Apenas palpite. Mas comentem o que vocês acham a respeito, tá? Seria uma das minhas apostas aí. O Declar Rice. Não é uma pena que ele vem meia versátil, né? Eu não curto tanto o volante meias versátil, não. Temos aqui ainda o Budimin. Jogador aí croata. Vai aí para a minha seleção da Croácia. Aqui está mostrando três estrelas, né? Não sei se realmente vai ser três estrelas, tá, galera? Homem de área. Temos aqui o Vicário-Geral Rocinha e Vidigal. Goleiro aí do Tottenham. Ali dá para vocês ver outras versões aí do Vicário-Geral Rocinha e Vidigal. 96. Uma ficha bem legal também, hein? Do Vicário-Geral aí. Mas eu imagino que ele, no máximo, 97 estourando 98 para o Vicário-Geral. Temos aqui Thelman. Jogador aí de Malta. Provavelmente eu devo contratar também aí para as minhas seleções aleatórias. Jogador aí da Vicoveral mais ou menos. Temos aqui Todibo. Era um zagueiro que chegou a jogar no Barcelona, se não estiver enganado. Depois não foi tão... Não foi um vingor tanto. E foi aí rodando, tá? Note que está com uma ficha bem legal. Caso ele alcance um overall de 97, ó. Zagueiro veloz, impulsão. Vamos ficar de olho no Todibo aí também. Caso ele alcance um overall de, no mínimo, 97. E para fechar, temos aqui o Bacaioco. 20 anos, jogador belga do PSV. Endove, tá? Essa é a box já confirmada para a próxima quinta-feira aí. Jogadores de contratos selecionados. Então, analisa aí os seus jogadores que você já tem, né? As suas cartas aí e seus contratos aleatórios para a próxima semana, mano. Diz aí. Você curtiu essa box? Você não curtiu? Deixa aí nos comentários. Quero saber de todos vocês aí a respeito, tá? Você acha aí qual desses três jogadores alcançaria 100 de overall? Cruyff, Griezmann ou Declal Rice, né? Comenta aí embaixo. Lembrando que todo mundo está pegando 100, 99. Não se esqueça disso, tá, mano? Qualquer jogador agora alcança esses overalls e a tendência é só aumentar. Tamo junto e é nóis. Muito obrigado pela moral de sempre. Ruma 100 mil inscritos, galera. Vocês realmente fazem parte dessa história aqui do canal, tá? Sempre ajudando, fortalecendo aqui o canal do Barãozera. Mais uma vez, um feliz ano novo. Que 2024 seja o ano de conquista para todos nós, tá? Tanto para mim, tanto para vocês. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Um dos melhores anos da sua vida, né? Porque vai ter muito mais anos ainda que você vai estar almejando e conquistando tudo que você sonha e que você busca. Beleza? Hoje tem live. Segue lá o canal Barão das Live. Não se esqueça para nós resenhar. E é nóis. Tamo junto, galera. Amanhã tem Barãozera na MyLiga, em rumo à primeira divisão com vitória da Furância. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.